Sejam bem-vindos, ao estar aqui em Phoenix, vamos acompanhando agora, Equador e Peru pela Copa América Centenária de 2026, o Equador aí que vem de empate contra o Brasil aí por 0x0, no primeiro rodada, do outro lado tem o Peru, o Peru aí que vem de vitória por 1x0 contra o Haiti, tá aí os dois times entrando em campo aí direto de Phoenix aqui nos Estados Unidos, tá aí acessando o Peru, o Guerreiro que fez o gol contra o Haiti, vamos aí ao hino do Equador! Tá aí o hino do Equador, vamos agora ao hino do Peru! Tá aí o hino do Peru, a torcida vibra aqui direto de Phoenix nos Estados Unidos, pela Copa América Centenária, segunda rodada do Grupo B da Copa Centenária! Tá aí a escação, vamos à escação do Equador na tela, o Equador vem igual com o Domingues, Paredes, Miná, Cangá, Caiovi, Ibarra, Castilho, Noboa, Soronça, Cáceres e Valência no ataque, esse é a seleção do Equador! Agora a escação da seleção do Peru anda na tela, o Peru vem igual com o Paredes, é de víncula, Zambrando, Kalins, Joutum, Vascoes, Balon, Verdade, Carrilho, Vargas e Pizarro no ataque, essa é a seleção do Peru! Vai começar o jogo aqui direto dos Estados Unidos, a Copa América Centenária, segunda rodada do Grupo B! É o Grupo do Brasil aí, vamos ver aí o que vai dar nesse jogo aqui do Manga Lake, esse jogo será às 11 horas da noite, horário de Brasília, dia 8 de junho de 2016! E aí, só que tá valendo e começa, começa Equador e Peru, que falam a saída do Equador, o Equador tenta partir pro ataque pela primeira vez no jogo, tapa a bola pro Castilho, a gente tenta ganhar, não consegue, ganhou, voltou, lá vem o Equador, caso ele já riscou, daí, caso ele bateu, chuta, defendeu o Guadalice, firme, Guadalice, com sua defesa! Primeira chegada, perigosa, ele nasceu sem o Equatoriano, lá vem o Equador, tenta ganhar de cabeça ali, arremesso até na favor do Equador, ganha ainda o Seu São Peruano, vai ver as Coes, as Coes, toca a bola com o Balom, e lá vem o Peru chegando com o Perigo, manda pra fora! Tira de meta para o Equador, bateu, levando, Pelardio, vai tentar jogar, toca a bola com as Coes, as Coes bateu, chutou, manda pra fora! Tira de meta para o Seu São Equadoriano, bateu com o Equador, bateu com o Equador, Peruana, sobra ainda o time do Peru, tem tanto tempo para a vazada! Final de primeiro tempo, aqui no Fênix, nos Estados Unidos, 0 Equador, 0 Peru, vai ser galera, vamos usar o segundo tempo com o Peru e já volta! O segundo tempo, com a saída agora da Seu São Peruano, tá valendo! Começa o segundo tempo aqui nos Estados Unidos, Copa América Centenário, 0x0 Equador e Peru, pelo Grupo B, é o Grupo do Brasil! Lava o Equador, recupera a posse de bola, Soronza, levando Soronza, tenta achar espaço ali, marca a Seu Peruano, começa a pressionar ali, a Seu São Equatoriano, ganha em do Equador, no boa, toca a bola com o Cáceres, Cáceres tocou para Castilho, Castilho tem a chance ali do cruzamento, tira a Seu São Peruano! Volta aí o Seu São Equatoriano, vem a Seu São Equatoriano, aí eu vi, driblou primeiro, tem de puxar o cruzamento, vem bola na área, defendeu o Alicê, firme Alicê que fez a defesa, volta aí no Equador, o Equador começa a pressionar no jogo, lá vem o Equador, Castilho, Dolby, não toca a bola com Valência, Valência deita jogada, lá vem o Equador, tem esse vencedor no gol, vem o Equador, bateu, chuta o golaço! E toca a música, é do Equador! Mas já vai o ângulo direito, um golaço, vim por aqui, direto de Felipe, o Equador, lá abre o placar contra o Peru, agora, do Equador, um pelo zero, mas o Peru é grande, responde, tenta responder o Peru, Vargas, Vargas dominou, driblou, tentando, Vargas perde a bola, espera após a bola, Pizarro, e lá vem Pizarro, belo jogado, lá vem Pizarro, toca a bola, viu, Peru, tem a chance do gol, Peru, tentando, tchim, gaza o Equador, ganhou na marcação, tentando, tchim, gaza o Peruano, sabe quanto ataque agora o Peru, lá vem Pizarro, Pizarro na velocidade, Pizarro, driblou primeiro, Pizarro, tchim, gaza o segundo, caiu no chão, falta perigo, agora, a favor do Peru, Pizarro, caiu no chão, deu pra medirar, dois jogadores ali, vai tomar, dispulso, tá, expulso o jogador ali, do Equador, Miná, reclama Miná, jogador expulso aí, um a menos o Equador, fica agora no jogo, o Peru tá a chance de atacar agora, é a partir daí, o Peru tem que começar a atacar, lá vem Vargas, aí na cobrança, ele contra o goleirão Domínguez, correu Vargas, chutou, bateu, vila pra fora, tiro, de meta para o Domínguez, bateu, agora o Equador está com uma beleza aí, o Peru vai todo pro ataque agora, em busca do empate, aí vem o Peru, recupera o pós-bola, vem Carrilho, Carrilho ele jogando meio ali, tenta tocar a bola, não conseguiu, perde a bola, recupera o pós-bola, o Equador manda de qualquer jeito lá pra frente, o jogo começa a ficar tenso agora, para o time, parece o Equatoriano, o Peru vai com o pós-bola, o ataque lá vem Vargas, Vargas vai fazer o golaço, Vargas golaço, e toma a música, pro gol, Vargas golaço, Vargas vai fazer o gol agora aqui, tudo igual a um, goleiro do lado, o gol do outro, o canto esquerdo, manda pro fundo, o gol Vargas, Camisa 6, agora Peru, Equador 1, depois da expulsão aí do jogador, do Equador, e fica com a menos Equador, o Peru já foi buscar empate, aí vamos ver se o Equador tem que responder ainda, com Cáceres, lá vem Cáceres, perde a bola, quem sabe agora virada de Peru, pode ser histórica, e lá vem o Peru, vai Villar de, Villar de tentando entrar com a marcada, fim de jogo aqui, nos Estados Unidos, o Peru empata com o Equador, por 1x1 na Copa América, o Equador chega a 2 pontos, o Peru fica com 4, fica em primeiro lugar do grupo, é isso aí galera, se gostou desse jogo, deixa lá no like pro vídeo também, deixa em se inscrever no canal, na unidade da Copa América, se terá muito mais, também deixa de curtir, apaixonar no Facebook, e dar feedback, e compartilhar com seus amigos, beleza galera, canal Space Games, seja o melhor que eu amo, falou!